Irmãos, vamos abrir, então, as nossas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, vamos ler os versos 14 a 23. Romanos 6, 14, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que quando vos apresentais alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça, e que fruto colhestes das coisas que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado, e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pela Tua Palavra, e pedimos que o Senhor nos ilumine e nos vivifique por meio dela, nessa manhã. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre justiça, e esse é um assunto tão importante aqui como nós temos visto em Romanos, é o assunto central de Paulo, a justiça de Deus revelada no Evangelho, nós naturalmente trazemos ideias pré-concebidas sobre justiça. E o Martinho Lutero, o grande reformador, que foi instrumental para a reforma protestante, para a recuperação da doutrina da graça, da interpretação adequada de textos como a Carta aos Romanos ou a Carta aos Gálatas, Lutero passou por uma experiência de conversão, de regeneração, de compreensão da graça de Deus, mas também passou por uma mudança de categorias, quando ele compreende o que significa a justiça de Deus no Evangelho. Ele entendia a justiça de Deus, na época, a partir de uma distorção de categorias bíblicas, sob influência do pensamento grego, como sendo uma espécie de transformação interior, e essa transformação interior seria resultante da cooperação da justiça infundida por Deus em nós, com o nosso esforço. E esse seria o jeito da gente ser justificado. Em outras palavras, a justificação diante de Deus, pela fé, seria uma mistura da nossa obediência com a capacidade que Deus nos dá de obedecer. E isso nos faria aceitáveis diante de Deus. O que Lutero descobriu é que isso é inadequado, porque na experiência desse tipo de piedade, que nós encontramos ainda muito forte no catolicismo romano, na prática você entende que Deus te deu muitas coisas, Deus te deu uma graça interior, um carisma, uma justiça interior, mas você tem que obedecer para ser aceito por Deus. A sua justificação não está completa enquanto você não obedecer e não produzir boas obras. E aí a gente volta a estaca zero nessa doutrina. Em vez da justificação ser uma mensagem libertadora, a mensagem de que você foi incondicionalmente aceito por Deus com base na obra de Cristo, ela se torna, de novo, um chamado à justificação pelas obras, como os judeus ou judaizantes entendiam na época de Paulo. Então, Lutero passou por uma transformação em que houve uma mudança no conceito de justiça. Mas é possível levar essa compreensão a um extremo inadequado. A compreensão de que nós somos aceitos por Deus pela graça, independentemente das obras da lei, e que essa aceitação, como eu tenho enfatizado, é tão perfeita e tão completa, que nada que você fizer como cristão pode melhorar ou piorar o seu status em relação a Deus. Você tem destacado isso? Soa estranho, mas a razão disso é muito clara. A nossa justificação significa a imputação da justiça de Cristo a nós. E o que você pode fazer para tornar a justiça de Cristo melhor ou pior do que ela já é? Absolutamente nada. A justiça de Cristo é perfeita diante de Deus, e quando nós não temos a nossa própria justiça, mas a justiça que vem de Deus, como ensina a carta aos filipenses, nada que a gente puder fazer pode destruir essa relação com Deus, e nada do que a gente fizer pode melhorar a relação com Deus. Ou seja, você não se relaciona com Deus como cristão para ser aceito por Deus. Mas por que você já foi aceito por Deus? Então, essa é a doutrina da graça, da justificação pela fé. Essa é a justiça de Deus que se manifestou agora por meio de Jesus, e Paulo da Testemunha diz no capítulo 3 de Romanos em diante. Mas você pode levar isso para um outro extremo. Como se a graça de Deus representasse uma autorização para o pecado. Como se a liberdade da graça significasse que tanto faz a vida que você tem ou que você leva depois que você aceitou Jesus. Então, obviamente, não é assim. E esse é o assunto de Romanos 6, como nós temos visto. É que a graça de Deus não é uma validação do pecado. O ponto da graça de Deus é que ela suplanta a lei e suplanta o pecado. Não que ela valide essas coisas. Veja aí o capítulo 6, verso 1, para lembrar o que nós tratamos na semana passada. Que diremos, então, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? No capítulo 5, nós vimos que Paulo fala sobre o triunfo da graça. de como Deus sempre planejou um derramamento infinito da sua graça e, de certa forma, o pecado foi a oportunidade que Deus utilizou para derramar uma graça ainda maior do que foi dado quando Ele criou o universo. E a própria lei de Deus foi dada para ressaltar o pecado para que o triunfo e a glória da graça fossem ainda maiores. Então, Paulo fala isso no capítulo 5, verso 12 e em diante. que o plano de Deus sempre foi esse, que a sua graça fosse glorificada. E daí surgiu esse pensamento. Poxa, então, será que o negócio vai pecar mais para que a graça se destaque? E o Paulo diz, de jeito nenhum. E nós vimos isso semana passada. Que a graça significa a libertação do pecado. Mas agora Ele continua, porque há algo mais a dizer sobre isso. A dúvida não foi completamente dispersa. E é assim que o nosso verso 15 começa. Repetindo o que nós temos no verso 1. Ou uma forma similar da mesma pergunta. A primeira pergunta é permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? E a segunda pergunta é então, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então, aqui nós temos claramente que é o mesmo assunto, só que um ângulo diferente. Qual é esse ângulo diferente? É que no primeiro trecho, o ponto principal é o pecado. Mas no segundo trecho, existe algo além do tema do pecado, que é o tema da morte. Não no sentido da morte com Cristo, mas da morte como a nossa condenação, ou como a condenação daqueles que vivem no pecado. Então, seria a nossa condenação. Os irmãos podem ver que a estrutura é similar porque o final do verso 5 introduz o início, o final do capítulo 5 introduzo a pergunta do 6. Então, vejam aí. O final do capítulo 5, verso 21, vejam a paridade. O 20 em diante. A lei veio para que o pecado fosse, a graça veio para que o pecado fosse mais evidente, perdão, a lei veio para que o pecado fosse mais evidente, ou se ressaltasse, mas a graça se superabundou. Verso 21. Para que onde o pecado reinou pela morte, assim a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora sim, a primeira pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? O final do nosso trecho anterior é a mesma coisa. Veja aí, capítulo 6, verso 14. Veja na sua Bíblia. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então, existe uma afirmação central do apóstolo Paulo e uma pergunta retórica, que na verdade era certamente baseada em experiências que ele teve pregando e ensinando. Então, nós temos uma afirmação central, uma pergunta e depois a resposta. Exatamente como ele fez no capítulo anterior, ele vai fazer agora. Mas essas respostas, irmãos, estão todas amarradas no final do capítulo 5. Tanto a primeira parte, que vai até o verso 14, quanto a segunda parte, que vai do 15 ao 23, estão amarradas no final do 21. E eu quero só lembrar do que está escrito ali. Vejam só. Assim como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça para a vida eterna. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, então aqui nós temos um corretivo muito importante para quem começa a imaginar que a graça signifique uma autorização para o pecado ou uma legitimação do pecado. E qual é o ponto? É que a graça tem propósito. Isso é muito importante. E esse é um corretivo para nós que no mundo moderno temos a dificuldade de pensar que o mundo tenha propósitos propósitos ou que a existência tenha propósitos. Na linguagem dos gregos que exista telos. Já ouviu falar de telescópio? O que é um telescópio? É um equipamento para você poder olhar longe. Então é daí que vem essa palavra, a origem dessa palavra. Você tem esse primeiro termo que é telos, que significa a distância ou o fim ou para onde a gente está indo. Então eu quero que os irmãos tenham isso em mente quando eu falo de telos ou de teleologia, de destino. Nós vivemos num mundo em que por uma série de razões a ideia de que existem propósitos unificadores para a existência desapareceu. Por causa, por exemplo, da influência do darwinismo, muita gente acredita que a vida biológica não tem propósito nenhum. Ela simplesmente vai aparecendo e se complexificando de forma puramente aleatória. E muita gente influenciada por essa mentalidade tem essa sensação de que o mundo não tem rumo, não tem um destino, a gente vai vivendo. E a gente tem muita dificuldade de pensar hoje sobre as finalidades das coisas. Uma coisa interessante, por exemplo, que eu já mencionei aqui. Quando se conversa sobre família no mundo atual, as pessoas, a gente está discutindo hoje sobre modelos de família e é comum a dúvida surgir. Olha, se existe uma relação de amor e de cuidado, por que que essa relação não pode ser considerada uma família? Se existe uma relação de amor entre duas pessoas, por que isso não pode ser considerado um casamento, mesmo que não seja a forma tradicional? É muito comum a gente ouvir isso. toda a discussão sobre as novas configurações familiares gira em torno disso. Mas é engraçado que uma pergunta dificilmente é levantada quando se discute essas coisas. E a questão é qual é a finalidade de uma família? Qual é a finalidade do casamento, por exemplo? Essas questões geralmente não são levantadas, porque as pessoas não sabem mais pensar sobre a vida, a ordem social, sobre as instituições sociais como tendo finalidades. E a gente precisa pensar em termos de fidelidade. E é interessante que os autores bíblicos pensam em termos de finalidade. Os antigos pensavam em termos de finalidade. Eles pensavam assim. A gente tem dificuldade de pensar, mas eles pensavam. Para dar uma outra ilustração comum hoje, sem entrar no mérito da questão, mas para ajudar os irmãos a pensarem, quando nós falamos, por exemplo, em política de cotas para universidades. É claro que a gente está preocupado na inclusão social. A gente está pensando em incluir pessoas que, pelo processo histórico, foram excluídas da participação em certos contextos da sociedade e da própria mobilidade social. E eu vou até dizer que, me julguem, eu não sou contra as cotas, eu sou a favor, embora eu ache que tenha limites aí. Mas tem uma pergunta que tem que ser levantada. Qual é a função de uma instituição acadêmica? Para que ela existe? Ela existe, em última instância, para produzir uma inclusão social, um tipo de justiça social, a partir de um conceito de justiça social, ou é produzir conhecimento. Ou ela tem as duas finalidades. Ou existe uma finalidade que se sobrepõe à outra. Então, todos concordaríamos, ou talvez alguns apenas, de que a pessoa que deve assumir a função de motorista deve ser o melhor motorista. E talvez a pessoa que deve assumir um cargo de chefia num departamento de pesquisa deve ser o pesquisador mais habilitado e não o amigo do reitor. Ou, de repente, uma pessoa que nós achamos que foi injustiçada em certa situação. Será que devemos cometer a injustiça de não colocar o melhor pesquisador no cargo de diretor de pesquisa porque alguém foi injustiçado em outra instância? É correto fazer uma injustiça para resolver a outra? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Qual é a função de uma instituição de pesquisa? Para que ela existe? Qual é a função da família? Qual é a função do casamento? A gente está numa sociedade que não sabe mais pensar assim. Não pensa em termos de teleologia, de destino. Então, eu vou contar uma história aqui. Eu prometo que eu vou voltar para o texto bíblico depois dela. Mas eu vou contar uma história aqui. Talvez alguns tenham ouvido falar na discussão sobre justiça que vem lá de um filósofo antigo grego chamado Aristóteles, mas que se encaixa muito com a nossa questão. É a seguinte. Várias pessoas sabem tocar flauta e você tem várias flautas. Existem algumas flautas de melhor qualidade do que outras e tem a melhor flauta de todas. Então, a pergunta é a seguinte, que foi feita. Para quem nós damos a melhor flauta? Bom, nós deveríamos dar a melhor flauta para o melhor músico. Por quê? Porque a finalidade por trás da expressão artística, que é a excelência estética e, consequentemente, o desfrute estético das pessoas que estão acompanhando a música, só vai ser atingida se a flauta for plenamente explorada pelo melhor músico. De certa forma, a gente não atinge o objetivo desse ato, que é o desfrute estético, quando a gente puxa o freio e dá, por razões emocionais ou por supostas, alegadas justiça social, a gente dá a melhor flauta para o pior músico e a pior flauta para o melhor músico sob a alegação de que o melhor músico vai tirar um som um pouco melhor da flauta e aí você nivela tudo por baixo. Bom, isso pode realizar mas há um tipo de benefício, sim, que pode se questionar se é um benefício, que é a sensação do músico inferior de que ele não foi esquecido. Mas um músico que preza acima de tudo a qualidade da experiência musical, ele se sentiria envergonhado de ocupar a melhor flauta sabendo que existe um músico melhor do que ele. Ele sentiria isso. Se o seu pensamento sobre aquela situação estivesse voltado em primeiro lugar para a finalidade daquela ação, que é a produção e o desfrute estético. Isso é muito interessante pensar dessa forma. É uma forma de pensar que o mundo hoje perdeu. E por diversas razões a nossa mente foi corrompida e esse aspecto da justiça foi esquecido. Mas por que eu contei essa história? É porque Paulo diz aqui claramente no nosso texto que existe uma ordem de finalidades por trás dessa ação salvadora de Deus. A liberdade não significa simplesmente ser liberto da condenação. A liberdade significa ser posto em uma direção que tem uma finalidade. Então, repito o que está aqui no capítulo 5, verso 21. Que a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus. Então, aqui nós temos uma ordem de finalidades. A graça tem uma finalidade. E qual é a finalidade da graça? É que a justiça prevaleça e a vida eterna se realize. Então, tenhamos isso em mente que a graça e a salvação envolvem propósito. Então, isso é um corretivo importante quando nós começamos a pensar que a graça simplesmente nos deixa soltos no vácuo. Como se a graça nos livrasse de um destino ruim e nos deixasse a posição de não ter nenhum destino. E atenção, como se a liberdade fosse ser livrado de certas restrições e não envolvesse a habilitação para se tornar um tipo de pessoa. Isso é um conceito errado de liberdade. Isso fica claro no capítulo 6 e fica ainda mais claro nos versos 15 em diante. Haveremos de pecar porque estamos debaixo da lei não estamos debaixo da lei mas debaixo da graça de modo nenhum. Então, o que motivou essa questão? A compreensão de que de fato isso é fato se nós fomos libertados do pecado e da lei não pesa mais sobre nós nenhuma condenação. Isso é um fato. na verdade nada que nós fizermos como eu disse pode alterar o nosso status em relação a Deus. Isso significa que até mesmo os pecados que você ainda vai cometer como nós enfatizamos bastante em mensagens anteriores já foram pagos na cruz. Jesus não morreu pelos pecados que foram cometidos antes dele. Jesus morreu por todos os pecados. e ele já ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós já sabemos qual é o veredito no dia do juízo final sobre de Deus sobre o seu povo e o veredito é inocente mais do que isso justo por quê? Porque a justiça perfeita de Cristo foi imputada a nós e todos os pecados que a gente cometeu e vai cometer ele já levou. Então, é claro que isso é tão grandioso que alguém poderia de repente imaginar isso. poxa, então tanto faz como eu vivo porque Jesus já levou tudo. Alguém podia fazer essa inferência. Muitos cristãos quando ouvem a mensagem da graça imediatamente pensam isso. Eu pensei isso. As primeiras vezes eu fiquei confuso e falei poxa, mas será que é isso que a graça propõe? Mas Paulo diz mais aqui no verso 14 antes de fazer essa pergunta é que o pecado não tem domínio sobre vós porque nós não estamos debaixo da lei mas debaixo da graça. Então, vejam a lei não habilita o imperativo da lei não nos arranca do círculo vicioso do pecado. Então, você já está condenado pelo pecado está alienado de Deus e essa condição é uma prisão você está encurvado sobre si mesmo. Nada que você fizer pode remover os seus pecados e pode recuperar a pureza o estado de pureza original em que se praticava era possível andar e viver e praticar as coisas sem pecar isso não pode ser recuperado então, debaixo da lei a gente está aprisionado sob o domínio do pecado é a condenação o medo da condenação e mais pecado e quanto mais pecado nós praticamos maior o sentido da condenação e mais o medo da condenação e esse é o círculo vicioso. Hebreus fala sobre isso sobre os que por causa do medo da morte eram escravos por toda a vida essa é a situação esse ciclo vicioso então, o imperativo a lei não tira do pecado o que tira do pecado? um movimento de Deus em nossa direção a graça de Deus é a única coisa que pode nos livrar do pecado então, isso é o que Paulo está dizendo o pecado não tem domínio mais sobre nós porque nós não estamos mais aprisionados em um regime de méritos em que nós temos que ter desempenho para termos acesso a Deus porque nós não temos como ter desempenho o que faz o pecado perder o poder sobre nós? o fato de nós termos uma relação de aceitação com Deus então, em primeiro lugar tenhamos isso em mente como fundo dessa pergunta é que só dentro de uma relação de aceitação diante de Deus nós conseguimos sair do pecado isso tem um uso muito prático inclusive no seu dia a dia quando por causa das suas faltas dos seus pecados que se avolumam você começa a ter uma sensação profunda de condenação e de alienação diante de Deus não pense que dessa condição você consegue retornar para Deus obedecendo não funciona só recuperando o sentido da graça e da sua aceitação diante de Deus é que você sai desse buraco de dentro da condenação você só pode caminhar para dentro da condenação se você pecou se você falhou se o sentimento de alienação e condenação crescem em volta de você ou sobre você como uma nuvem negra então lembra disso você não vai conseguir por sua conta sair desse abismo de pecado ainda que seja subjetivo de afastamento em relação a Deus para sentir-se de novo em comunhão com Deus pelos seus esforços você não faz isso você tem que se lembrar de quem você é e aí você vai sair disso você tem que se lembrar de que a graça de Deus te alcançou e é suficiente e na medida que a graça de Deus dispersa essa essa condição interna de autocondenação é que você tem então condições de vencer o pecado então isso é importante muita gente pensa assim eu preciso vencer o pecado na minha vida para eu me sentir aceito por Deus não funciona não funciona você precisa se descobrir aceito por Deus para aí você vencer o pecado é o contrário entenda isso o pecado não tem domínio sobre você quando você está vivendo sob a graça se você tenta se livrar do pecado primeiro para depois ficar sobre a graça você não vai conseguir não é assim que funciona você precisa entender que a graça te livrou do pecado e dessa condição então o pecado não tem mais domínio sobre você então é isso que Paulo está dizendo você tem que viver sobre a lógica da graça é o grande tema de Romanos 8 como nós veremos mais para frente mas então alguns podem entender isso mal e essa é a razão da pergunta do verso 15 então Paulo dá a resposta no verso 16 não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência sois escravos daquele a quem obedeceis seja do pecado para a morte seja da obediência para a justiça bom é uma analogia bem esquisita você foi livre do pecado e agora você é um escravo de Deus e aí de repente seu sorriso até some poxa mas eu achei que eu estava realmente livre é assim a gente sai de um governo e entra em outro e não muda nada o que significa isso mais na frente Paulo vai usando essa analogia e mais na frente de fato ele chega a se desculpar por isso veja aí no verso 19 no final do 18 ele diz isso libertos do pecado fostes feitos servos da justiça falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne então é uma forma que Paulo usava às vezes de se desculpar o que ele está querendo dizer é o seguinte olha gente isso é uma analogia para ajudar vocês a entenderem eu estou me acomodando aqui a categorias que vocês vão compreender pensa na questão do escravo então o que diz Paulo é que se você está debaixo de um senhorio você tem que obedecer as finalidades daquele senhorio você mudou de senhorio você só tem outras finalidades você ainda está debaixo de um governo ah mas e a pessoa que está emancipada e que não é escravo nem de um nem de outro aí você estraga a analogia de Paulo não atrapalha o que Paulo está fazendo é uma analogia que não é difícil de compreender mas tem seus limites mas o que ele está dizendo é que efetivamente não existe autonomia absoluta isso é de fato uma espécie de mito do homem moderno a expectativa de que por meio de uma luta emancipatória seja ela mais individualista seja ela por grupos de identidade seja por revolução seja como for nós vamos chegar a uma situação em que você é absolutamente autônomo em relação a influência ou a limites impostos por outros ou até pela realidade então essa expectativa de uma liberdade infinita é uma coisa que o homem moderno batizou esse ideal de emancipação absoluta eu estava lendo recentemente textos de teóricos feministas de filósofos feministas e é interessante encontrar essa expectativa tem alguns que defendem que o único jeito de ter uma emancipação absoluta é a gente destruir todas as categorias limitadoras então o único jeito da mulher ser livre é quando não existir mais masculinidade nem feminilidade nem absolutamente nada então aí a emancipação se completa então a gente tem que manter uma situação em que você nunca cristaliza uma identidade porque se você cristalizar uma identidade e falar assim eu sou isso você aceitou um discurso de opressão que veio de algum lugar que te define e te limita dentro de um certo comportamento então o único jeito de você ser livre é você em outras palavras não ter uma narrativa identitária centrada ou seja você nunca pode ser ninguém em outras palavras isso para mim equivale a um niilismo como o John Milbank que é um teólogo inglês defende é um tipo de niilismo curioso que os modernos desenvolveram para eu não ser oprimido por nada eu não posso aceitar nenhum nome então para eu ser alguém nesse sentido emancipado eu não posso ser ninguém eu não posso ter centro eu não posso me autodefinir mas isso é um exemplo do tipo de aporia de loucura que o homem produz quando ele pensa em liberdade no sentido absoluto liberdade como você existir no vácuo mas isso não é possível gente um pássaro é restringido pelo ar o ar oferece atrito e impede que o pássaro voe a velocidade que ele quiser ele tem um limite de velocidade um pássaro pós-moderno poderia decidir que esse negócio de ar é muito opressivo é muito opressivo essa imposição de limites essa naturalização do voo isso é um absurdo entendeu a gente tem que desnaturalizar essas coisas que foram construídas por essa cultura sei lá enfim aerodinâmica então nós vamos quebrar tudo agora e aí ele faz um esquema para subverter o sistema e o pessoal cria um vácuo uma câmera de vácuo e vai voar na câmera de vácuo e não funciona por que não funciona porque o ar que impede que você viaje ou voe a qualquer velocidade o atrito do ar é justamente o que esse ar é justamente o que habilita o voo as leis aerodinâmicas que te limitam são as leis que habilitam o voo então não tem jeito isso essa insanidade de separar completamente liberdade de determinação e enfim isso é uma uma das grandes insanidades do mundo moderno mas por que eu estou contando essa outra história é porque o Paulo para ele não existe um meio termo não existe uma liberdade no vazio ele diz que você ou é escravo do pecado ou é escravo da justiça não tem outra alternativa ele chega a dizer que quando você era escravo do pecado você era livre da justiça é interessante ele dizer isso porque nesse sentido dependendo do ângulo a escravidão da justiça pode parecer realmente opressiva então é interessante esse jogo que ele faz do ponto de vista de quem é escravo do pecado e está livre da justiça pode ser um alívio estar livre da justiça de fato quem ama o pecado não pode ter prazer na justiça então ele vê essa condição como liberdade mas na verdade é uma escravidão e ela tem um destino tem um telos que é morte que na verdade não é exatamente um telos porque ele diz que isso é inútil não tem fruto então isso é o oposto de nós termos um telos é o oposto de nós termos um destino ele diz claramente ali no versículo 21 que frutos colhestes das coisas que agora vos envergonhais pois o fim delas é a morte é um destino que não é um destino é um propósito que não é propósito a pessoa que está livre em relação à justiça é uma pessoa sem rumo ela quer simplesmente viver e na expectativa de que seja possível viver ignorando completamente normas princípios justiça e destinos essa pessoa tem um destino que não é um destino qual é o destino dela é a morte é a vanidade é a inutilidade é o vazio é isso que Paulo diz então irmãos a vida no escravidão do pecado é uma vida sem rumo é uma vida sem rumo ou pelo menos sem rumo intencional porque existe um destino que é a morte para esse caminho mas Paulo diz que você tem duas opções ou você diz não para a lei de Deus e para a vontade de Deus e para a justiça ou você diz sim ou você diz não você diz sim não é possível suspender a pergunta não é possível viver sem dar uma resposta ou você entra em contradição com a natureza humana que Deus te deu e que só é descoberta sob a luz da lei ou você diz sim para ela são as duas alternativas uma vez que o desafio foi posto não é possível fugir disso ou você aceita o ser que é o que Deus põe para você ou você mergulha no nada que é contradição só existem essas alternativas ou você vive no planeta da justiça respirando oxigênio ou você vive no planeta do pecado respirando metano e pronto não existem outras alternativas então é claro como eu disse que existe uma limitação aqui no que o Paulo está dizendo mas o que o Paulo está dizendo é que nós já somos definidos por essa natureza que Deus nos deu e pela lei que ele estabeleceu não temos como fugir disso ou você vai dizer sim para isso ou vai dizer não ou você vai dizer sim para as leis aerodinâmicas ou você não voa e são as duas alternativas e não tem outra alternativa essa é digamos a física do universo moral essa é a física do universo moral não tem outra saída não é exatamente que Deus seja o tirano embora ele seja soberano é que ele fez o mundo desse jeito isso significa irmãos que a gente pode falar no sentido relativo de liberdade como sendo você ser livre de uma opressão ser livre de uma restrição até certo ponto a gente pode falar isso mas liberdade no sentido bíblico não é meramente ser livre de alguma coisa é ser livre para alguma coisa como na analogia do pássaro o que é um pássaro livre não é um pássaro que não é limitado pelo ar é um pássaro que não está preso numa gaiola mas depois que ele sai da gaiola ele ainda tem que se submeter às leis aerodinâmicas para voar então lei não é só você ser liberto de uma restrição é também perdão liberdade não é só ser liberto de uma restrição é você ser habilitado a funcionar de acordo com o que você é isso é liberdade então um peixe livre é um peixe que não apenas não está no aquário mas um peixe que está dentro da água porque você pode sair do aquário e ser jogado no meio da rua um pássaro livre não é só um pássaro fora da gaiola mas um pássaro que tem asas e que pode voar porque um pássaro no vácuo também não vai voar então liberdade na visão das escrituras é liberdade para é a capacidade de ser é habilitação a gente poderia pensar aqui uma ilustração que eu já dei muitas vezes no motorista quando é que a gente diz que um motorista tem muita liberdade no volante é o motorista que tem um alto grau de controle sobre o automóvel esse é o motorista que tem liberdade na direção não apenas ele tem um automóvel que permite isso mas ele tem um alto controle isso é liberdade no sentido bíblico é por isso que Paulo diz que não tem jeito você tem duas escravidões que poderiam ser lidas também como duas liberdades mas cada uma delas é entre aspas existe a escravidão do pecado e existe a escravidão da justiça existe a liberdade do pecado tá e a liberdade da justiça mas são essas as duas alternativas e a pergunta de Paulo é o seguinte para onde você está indo é isso que ele está dizendo a pessoa fala assim poxa então eu estou livre da graça então eu posso pecar aí o Paulo fala assim não, peraí mas para onde você está indo qual o seu destino você quer ir para onde onde você quer chegar porque a graça reina para a justiça para onde para a vida eterna é o que está no capítulo 5 versículo 21 então veja só o que Paulo diz no verso 16 se você é servo de alguém ou você obedece a alguém então você é o escravo de alguém se você obedece essa é a analogia de Paulo então a pergunta dele é você obedece ao pecado para a morte ou obedece a justiça você tem que escolher para onde você vai ou você é um escravo do pecado ou você é um escravo da justiça bom Paulo afirma nos versos 16 e 18 que não tem dúvidas sobre o estado dos leitores né o que diz os versos 17 e 18 graças a Deus então aqui nós temos aquela estrutura que eu mencionei semana passada do indicativo e do imperativo Paulo nunca ordena o que a gente tem que fazer sem antes afirmar quem nós somos por causa da graça Paulo sempre faz isso já que vocês morreram diz Colossenses capítulo 3 então vocês devem se mortificar os feitos do corpo ou se despojar da velha natureza já que vocês morreram vivam assim já que vocês ressuscitaram revistam-se do novo homem porque Paulo sempre começa com o indicativo e depois vem com o imperativo primeiro ele diz quem nós somos por causa da graça para depois dizer o que nós devemos fazer para a gente não voltar ao regime da lei pensando que a nossa obediência nos faz ser aceitos por Deus ou que o nosso esforço religioso é o ponto de partida da relação com Deus a gente não pode cair nesse erro que era a distorção no judaísmo que Paulo conheceu é a justificação pelas obras então para comunicar nas suas exortações morais essa verdade de que a graça é o ponto de partida para tudo que a gente faz então Paulo usava essa estrutura do indicativo e do imperativo primeiro ele diz o que você é para depois dizer o que você tem que fazer lembre-se disso na sua vida cristã se você não se lembra de quem você é na sua relação com Deus e da graça você não tem a força para enfrentar o pecado a libertação do pecado e a vida de santidade no dia a dia dependem de você se lembrar a todo momento que Deus já veio até você e você já foi feito o seu filho na medida em que você se lembra disso é que você dá passos na vida cristã então Paulo diz graças a Deus porque vocês ouviram o evangelho a forma de doutrina a que fossem entregues ele diz isso no versículo 17 vocês receberam essa esse ensino e então foram libertos do pecado e feitos escravos da justiça então Paulo considera isso um fato consumado embora os romanos talvez estivessem inseguros a respeito obviamente eles ainda pecavam tinham até dúvidas sobre como deveriam viver mas veja que interessante Paulo olhava para eles e parece que Paulo sabia mais sobre eles do que eles mesmos então enquanto eles estão assim o que eu faço eu peco ou não peco aí o Paulo olhava assim talvez sorria e falava assim você já está livre rapaz sai da gaiola você já foi morto para o pecado e já ressuscitou graças a Deus você creu no evangelho eu lembro que a sua fé foi genuína você pode não saber ainda mas você já é um escravo da justiça mas agora você tem que viver de acordo com o que você é então isso é muito muito legal de imaginar porque a gente olha para as nossas realizações e as nossas realizações são menos do que nós deveríamos ser e aí imediatamente vem esse senso de fracasso e condenação e a impressão de que isso nos alienou de Deus mas isso não é verdade nós somos da verdade mais do que nós vivemos agora porque o que nós somos não se baseia no que nós fazemos mas no que Deus fez por nós então não é para você pensar que você é menos do que você falhou só quando você descobrir tudo que você é em Deus é que você vai ter condições de ser mais do que você vive agora e é muito fácil nesses momentos você voltar para a lógica das obras da autonomia das obras da lei da autoconfiança e se afastar da graça então é preciso você se lembre disso o que você é não é o que os outros dizem que você é nem o que você acha ou infere que você é a partir da sua vida em primeiro lugar o que você é é o que Deus diz que você é esse é o evangelho lembra de Jesus esse é o meu filho amado em quem me compraso podia não parecer que Jesus fosse isso mas ele sabia que ele era isso e é por isso que o testemunho de Deus no coração diz a nós quem nós somos em relação a Deus e isso é que nos habilita a enfrentar o pecado então Paulo diz olha vocês já são servos da justiça e aí no verso 19 ele como a gente mencionou ele explica que ele está fazendo só uma analogia para se acomodar aos leitores falo como homem mas veja veja as implicações agora vem o imperativo como vocês apresentaram os membros do seu corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior tem umas versões que dizem da impureza e para a impureza então transmite-se a ideia de um círculo vicioso de pecado em que quanto mais você pecava mais aprisionado e tendente ao pecado você era assim também agora apresentem os membros do seu corpo como escravos da justiça para a santificação então aqui Paulo está ensinando os leitores a pensarem no seu destino você que recebeu a graça você que está livre você compreendeu porque você está livre porque antes quando você estava era escravo do pecado você não sabia para onde ia e você estava caminhando para a morte porque a morte era o destino e a implicação de tudo que você fazia mas agora que você está livre do pecado então viva tudo o que isso significa ser livre do pecado não é só ser livre da violação da lei x ou y mas de todo esse destino ser livre do pecado é ser livre dessa senda que leva para a morte então agora você está em outra estrada você está em outro planeta viva essas outras realidades é um outro mundo porque você quer viver nesse outro mundo como se ainda tivesse se você ainda tivesse o destino antigo então é isso que Paulo está dizendo você que está livre do pecado você precisa ter um senso de destino você deve ser você é um escravo da justiça para a santificação de novo os versos 20 e 21 ele procura interpretar a situação de quem está afastado alienado do senhor quando eram escravos do pecado estáveis livres em relação à justiça claro livres aqui é entre aspas assim como Paulo quando diz que nós estamos escravos de Deus é uma analogia então da mesma forma é uma analogia você está livre porque você não está nem aí para a justiça mas o que significa estar livre da justiça significa estar preso numa contradição e na falta de propósito versículo 22 21 que fruto colhestes das coisas que agora vos envergonhais pois o fim delas é a morte bom o que é estar livre da justiça é como o pássaro Paulo está dizendo o seguinte olha quando você habitava no vácuo você estava livre do voo mas que vantagem existe num pássaro estar livre de voar que liberdade é essa que liberdade é a liberdade do peixe que não tem mar esse é o ponto de Paulo essa liberdade que o homem tenta construir sem Deus é simplesmente o absurdo é o nada Paulo diz olha isso é inútil não tem fruto é o nada mesmo e o fim desse negócio é a morte então o fim da contradição é a autodestruição versículo 22 mas agora libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus veja que agora não é mais o nada o versículo 21 diz que não havia fruto agora o que diz o verso 22 tendes o vosso fruto para a santificação e a vida eterna então a contradição a liberdade de viver em contradição não produz nada é uma falsa liberdade agora a liberdade real que é a liberdade do pecado e a capacidade de obedecer a lei de Deus fazer a vontade de Deus então agora nós temos algo positivo é afirmação é ser não é nada e daqui nós temos a santificação e por fim a vida eterna veja irmãos que isso fecha o argumento do capítulo 6 porque tudo começa no 5 versículo 21 e o que diz o 5 versículo 21 a graça deve reinar pela justiça para a vida eterna então agora está muito claro que o ponto de Paulo é o seguinte toda essa obra de graça e justificação é a imortalidade esse é o destino o propósito disso tudo é a imortalidade a gente é liberto do pecado para que a gente seja liberto do destino da morte e nós tenhamos a imortalidade versículo 22 por fim a vida eterna então entendam isso o que é um homem livre um homem livre é um homem que chega a vida eterna um homem livre é um homem que é capaz de incorporar os princípios da imortalidade é um homem que é capaz de transcender o temporal e se conectar com aquilo que é eterno e tratar o que é eterno como absoluto como superior como seu destino um homem que ainda não entendeu que o seu destino é a imortalidade é como um pássaro que não sabe para que servem suas asas ou como um peixe que não sabe nadar o objetivo é esse é a imortalidade mas para chegar à imortalidade é preciso ter a justiça e por isso a graça vem para que você tenha a justiça e consequentemente chegue à imortalidade por isso não faz sentido uma pessoa receber a graça e perguntar ah, mas então agora eu posso pecar não faz sentido nenhum é como abrir a gaiola e o sujeito não sair dela o objetivo da graça do perdão de pecados da justificação é que nós tenhamos a alma livre para nos desconectar das coisas temporais e do pecado e para a gente colocar apostar tudo nas coisas imortais e na vida eterna e é assim que termina o texto verso 23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna olha que interessante quando a gente fala assim que o dom gratuito de Deus é a vida eterna as pessoas pensam e é muito comum isso que o dom gratuito de Deus é você ser liberto da condenação do pecado ou ser liberto do inferno e é verdade mas não é só isso Paulo diz claramente que a vida eterna é um dom gratuito de Deus mas também diz que a vida eterna é um destino olha que interessante isso a vida eterna não é apenas uma mudança da relação de Deus com você em que ele não te condena mais esse dom gratuito que é a vida eterna significa que além de não ser condenado você tem um telos um destino e você vai alcançar esse destino daí que para Paulo ser justificado e ser santificado são coisas inseparáveis abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 versículos 12 a 16 depois vamos ler segundo Tessalonicenses 2 13 portanto firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes endireitai os caminhos para os vossos pés para que o manco não se desvie mas pelo contrário seja curado procurai viver em paz com todos e em santificação sem a qual ninguém verá o Senhor cuidado que ninguém se abstenha da graça de Deus que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela ninguém ninguém seja imoral ou profano como Exaú que por uma simples refeição vendeu o seu direito de progenitura então o que Paulo diz não se prive da graça e o que significa não se privar da graça caminhar na santificação e desejar um destino sem santificação ninguém verá o Senhor então vejam é necessário ser justificado para ver o Senhor mas todos os que são justificados são também por Deus santificados porque Deus quer se encontrar com eles face a face e porque Deus quer fazer isso ele vai te santificar e aquele que realmente é justificado e recebe a graça em algum momento ele pode estar confuso sobre isso porque Paulo fala não sabeis é possível um cristão ficar confuso sobre isso um cristão genuíno sem dúvida por isso que ele fala ignorais que todos que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte pode um cristão não entender bem essas coisas pode pode ele não saber que ele só pode ser servo do pecado ou servo da justiça que não tem meio termo pode pode acontecer mas isso é uma coisa temporária que é vencida pela leitura da palavra é vencida pela obra de Deus no seu coração mas Deus vai levar você para a santificação veja o segundo texto alunicenses 2.13 segunda carta de Paulo às terçalonicenses capítulo 2 versículo 13 mais irmãos amados do senhor devemos sempre agradecer a Deus por vós pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo espírito e pela fé na verdade e para isso vos chamou pelo nosso evangelho para alcançar desaglória de nosso senhor Jesus Cristo irmãos esse é o mar ou esse é o ar do cristão esse é o planeta o universo no qual ele se move a vida cristã não funciona enquanto você não vive de fato essa liberdade que liberdade é essa é o crescimento em direção a glória esse é o telos do ser humano é para isso que ele existe quando você usa um equipamento do jeito errado o equipamento se quebra e você não descobre as suas possibilidades você não descobre como é que você descobre o que é ser humano eu falei antes sobre o que é uma família essa pergunta tem que ser feita antes de saber que família é adequada ou que família é inadequada mas veja o que significa ser humano isso só pode ser descoberto na medida em que o homem alcança o seu destino ou se dirige para o seu destino nessa caminhada se mostra a natureza humana assim como a natureza do pássaro se mostra quando ele faz o seu primeiro voo assim como a natureza e as possibilidades da melhor flauta só aparecem quando o melhor músico toca então você não é livre enquanto você acha que pode fazer o que quiser e não deixa Deus por assim dizer tocar a sua existência você não descobre os fins que Deus estabeleceu para você que são a glória e a santificação você pode achar que é livre mas você não é livre e não sabe quem é o que você é só aparece quando você está no destino certo quando você está caminhando para a glória então é isso que Paulo diz que nós não devemos compreender a graça como uma negação de destinos de finalidades de leis de propósitos não é isso a graça nos livra da condenação garante a nossa relação com Deus mas tenhamos isso em mente ela garante que nós vamos chegar à vida eterna porque ela vai nos ensinar a ser homens de fato porque ela vai ensinar o nosso verdadeiro destino porque ela vai fazer com que a busca das coisas imortais e da glória organize a nossa existência e dessa forma aí sim os planos de Deus se cumprem para nós isso é ser salvo ser salvo não é não ir para o inferno ser salvo é você alcançar a santificação a glória de Deus e a imortalidade vamos orar tchau